Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que a cantora Emerson Isley é acusada de deixar a fama subir pra cabeça Vem entender o caso, a cantora explanou aí nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Natan sofreu alguns problemas de saúde e teve que cancelar a show Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vinda ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de DJ Ives Onde o jornal da Record acabou aí falando diversas coisas sobre ele No melhor falando, lhe detonou em rede nacional em um horário muito nobre Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Pra você clicar e dar aquela velha conferida Também vou deixar o vídeo no final deste pra você ir lá E observar porque tá muito interessante, com certeza você vai gostar demais A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Natan Onde ele sofreu alguns problemas de saúde e deve cancelar alguns shows aí Nessa semana E aqui fala assim, ó Devido a um processo inflamatório nos ouvidos e gargantas O cantor Natan não conseguirá comparecer ao show dos próximos dois dias Ele precisou de um atendimento médico hoje e recebeu recomendação de repouso durante os primeiros dias de tratamento Agradecemos a compreensão do público e acreditamos que em breve Natan vai estar recuperado Para voltar a levar toda a sua alegria aos palcos Pois é, rapaziada Foi isso aqui que a assessoria de Natan deixou lá no seu perfil do Instagram E nós só desejamos aí a Natan muitas melhoras, cara Porque é muito complicado essa questão aí de inflamação nos ouvidos Logo o ouvido, onde o cara tá ali ouvindo barulho nos seus shows Me lembrou muito algo que aconteceu recentemente que foi com o cantor Felipe Amorim A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a cantora MC Dani Aí, eita, poxa A galera vai vir nos comentários Emerson, agora o canal virou o canal de funk Não, gente, porque se nós formos observar a MC Dani hoje Virou uma cantora meio que aí de piseiro, né, velho Porque 90% de suas músicas são estouradas São estouradas dentro do piseiro Como assim, o Sensação com o Zé Felipe E, cara, muitas músicas de MC Dani estouradas aí Aí, velho, na caixinha de perguntas lá no Instagram Teve alguém que perguntou, falando que o dinheiro dela meio que tinha subido pra cabeça e tal E ela acabou respondendo aí, velho Eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Vamos ver Muito gratificante Mano, eu acredito que a fama, tudo que eu tô... Vocês gostam da bagunça, né? Mano, eu acredito que a fama, tudo que eu tô passando hoje Tudo que eu tô vivendo hoje É tudo passageiro, mano E quem não pode errar sou eu Então, você tem que ser a mesma pessoa Com fama, sem fama, depois da fama, com fama, depois... É muito gratificante, família Tipo assim, saber que todas as minhas noites no estúdio Todas as madrugadas no estúdio não foram em vão E não foram poucas, não, hein Esquece, não foi fácil chegar onde eu tô Gente, qual que é o intuito de vocês? Vim aqui falar isso pra mim Se vocês não tão contentes, se vocês não gostam de mim Por que vocês vêm aqui na minha caixinha Mandar mensagem? Por quê? Incomodo tanto, assim? Vocês podem falar um monte de coisa Vocês podem falar um monte de bosta Quem não pode mudar sou eu Eu sei de onde eu vim E eu sei pra onde eu vou Beijinhos de luz MC Dani, não confunda Pois é, rapaziada Como vocês viram aí MC Dani respondendo a fã aí Em um bom tom Cara, é muito complicado essa situação Não posso falar Não acompanho muito a carreira de MC Dani Assim, de perto Mas é uma cantora que eu sigo lá no Instagram Porque eu gosto demais Das músicas dela A voz dela é diferente Mas hoje em dia no mercado é o diferente Que está fazendo a diferença, né, velho? Ninguém mais quer aquela voz igual de todo mundo E a questão aí da humildade Isso é muito relevante Vai saber de quem tá perguntando, né, velho? Porque na maioria das vezes as pessoas são assim Muitas das vezes você que é cantor Você deve já ter passado por isso Você tá começando ralando ali Envia seu link do seu CD Da sua música, do YouTube Seja qual plataforma for Envie o link ali pros seus amigos Ninguém te responde Ninguém vai lá visualizar Você tem 200 contatos Você manda pra todo mundo Quando você vai lá Tem 10, 12, 13 visualizações E quando acontecem as visualizações São de gente que você nem conhece Então, depois que você viraliza Você consegue pegar um público pra você As pessoas começam a chegar pra você Falar que você não é humilde e tal Mas não é essa a questão A questão é Quando você tá começando Ninguém te ajuda Então, isso é muito complicado Mas deixe aqui nos comentários Se vocês acham que muitos cantores Quando chegam ao sucesso A fama sobe pra cabeça Pois o comentário é super importante Bom, gente, muitíssimo obrigado Se vocês assistem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau